Cada ser humano, vivendo em comunidade, tem seu valor assegurado do nascimento até a morte física. E mesmo depois dessa morte, esse valor é respeitado, porque a pessoa fisicamente morta, segundo a tradição africana, continua a viver na comunidade, na dimensão ocupada pelos ancestrais. E aqui perguntando, o que é um ancestral? Respondemos, ancestral é um membro remoto da família, anterior ao bisavô, por exemplo. E a ancestralidade é o legado que o ancestral deixa para a posteridade, ou seja, para os que vierem depois, em seu grupo familiar ou social. O ancestral, então, não é apenas um simples antepassal, é mais, muito mais. Porque ainda segundo a essência do pensamento tradicional africano, o universo é um conjunto de forças de movimento. Forças que se atraem e se repelem sem parar. E essa atração e repulsão é que promove a vida, a existência, enfim. Então, assim ya está. Então, vamos lá. Então, vamos. E aí droite